Eu fiz uma seleção das melhores ferramentas de inteligência artificial pra te ajudar a vender mais e bater suas metas. E são ferramentas pouco conhecidas. Eu tenho certeza que seus concorrentes não conhecem. Se você usa esse tipo de ferramenta com inteligência artificial primeiro, você tem uma vantagem imensa no mercado pra conquistar muito mais clientes e conseguir melhores resultados. Minha palestra é interativa, buscando resultados instantâneos, mostrando ferramentas de inteligência artificial ao vivo e os vendedores aplicando no celular enquanto você assiste na palestra. Agora, você vai ficar parado aí mesmo? Vamos conhecer essas ferramentas tecnológicas? Vamos nos atualizar tecnologicamente com ferramentas de inteligência artificial? Elas estão aqui pra vocês com as melhores estratégias na minha palestra. Tô na aventura. É realmente algo incrível que eu tenho certeza que vai mudar a sua forma de ver palestra e mudar seus resultados na empresa. Depois de um brief detalhado, a gente vai criar uma palestra exclusiva pra atender as suas necessidades e o que faz sentido pra você no mundo das novas tecnologias e inteligência artificial. Eu tenho certeza que você vai amar essa palestra e vai ser muito útil pra todos os seus colaboradores.